Vem Senhor, vem Senhor, abençoe a vida do meu mar. Vem Senhor, vem Senhor, abençoe a vida do meu mar. Vem Senhor, abençoe a vida do meu mar. Vem Senhor, abençoe a vida do meu mar. Tem que aprender. Que bonita é essa música, Gustavo. Ó, Gustavo. Eu não sei salvar umas coisas aqui, não. Que nos leve até Deus, Jesus Cristo.